Nesse vídeo nós vamos trazer dicas específicas para economizar mais bateria no seu aparelho E a gente publicou uma sequência de vídeos nessa semana para estar trazendo várias dicas relacionadas a esse tipo de conteúdo Para todos os aparelhos, seja ele da linha Motorola, LG, Samsung, Xiaomi Nesse aparelho aqui seria da linha Motorola, muita gente acabou pedindo em um dos nossos vídeos Então a gente pede também que se você tem alguma dúvida ou até mesmo travou em algum procedimento que a gente vai fazer aqui Deixa nos comentários e a gente pede também que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos porque eu tenho certeza que vai ajudar Preste atenção, aqui a gente vai estar vendo sempre aqui em configurações Nesses aparelhos aqui da Motorola, principalmente os aparelhos mais novos, você deve prestar atenção na seguinte configuração aqui Primeiro a gente vai estar clicando em bateria Aqui em bateria não tem o que se fazer muito diferente da linha Samsung, onde a gente tem outras opções Principalmente quando você está ativado a economia de bateria Quando você ativa a economia de bateria, você vai ter uma certa limitação em algum aplicativo específico Mas preste atenção aqui porque tem um detalhe muito importante que a gente vai revelar aqui para vocês A gente ativar a economia de bateria, olha só o que acontece Primeiramente o modo escuro é ativado Então muitas das vezes tem gente que não gosta de ativar o modo escuro Então a gente desliga esse modo aqui de economia de energia, beleza? Mas a gente vai estar voltando aqui para que vocês possam ver o seguinte Tem várias opções aqui que a gente pode ativar para estar melhorando aí e você conseguindo ganhar horas de bateria A primeira delas é em relação ao detalhe de uso Então com o detalhe de uso você pode ver aqui vários aplicativos que acabam usando e consumindo muita bateria no seu aparelho Aqui vai lidar primeiramente quais são os aplicativos agora que está nesse exato momento aí consumindo muita bateria no seu aparelho E é aqui onde a gente vai focar a nossa atenção Mas antes de mais nada, antes da gente alterar aqui um detalhe muito importante que eu acabei esquecendo de informar para vocês Aqui por exemplo em economia de bateria A gente pode ver aqui, deixa eu só ver Essa definir uma programação Isso significa que a economia de bateria vai ser definida quando ela estiver em uma porcentagem que você pode ajustar Então o que é que acontece? Eu quero que o aparelho fique muito econômico quando ele atinja aí os 15% finais Isso é uma dica extremamente importante Quando você está aí no seu trabalho fazendo alguma coisa o aparelho chega nos 15% finais A gente sabe que o seu aparelho não pode deixar aí chegar nos 15% finais Porque a sua bateria vai ficar danificada, vai ficar ruim e até mesmo viciada Então é interessante que você deixe aqui nos 15% finais Então quando chegar nos 15% finais O seu aparelho vai economizar muita bateria para que ele não possa aí estar danificando a sua bateria Mas antes a gente vai voltar aqui, vai voltar novamente e a gente vai ver detalhes de uso Em detalhes de uso é muito fácil estar fazendo aqui A gente clica aqui nesse aplicativo, por exemplo aqui da Netflix Que está consumindo muita bateria, 21% do consumo de bateria está relacionado ao Netflix Em segundo vem o Roblox Mas é claro que no seu aparelho pode ser aplicativo diferente Isso é tranquilamente Aqui são os aplicativos que eu mais uso nesse aparelho Então a gente clica aqui no Netflix E o que é que a gente vai fazer? Otimizar a bateria já está otimizada Mas aqui a gente vai fazer o que? Aqui a restrição para segundo plano Ele já sugere para a gente isso Então isso comprova que quando a gente restringe o aplicativo aqui em segundo plano Ele já vai economizar mais bateria Então como vocês podem ver, restringir o aplicativo para economizar bateria Em peça que o Netflix use a bateria em segundo plano E é isso que a gente vai fazer E como o próprio aparelho já mostra para a gente Limitar esse uso em segundo plano vai economizar muita bateria Então a gente coloca aqui restringir E a gente pode voltar E com certeza você vai repetir todos esses procedimentos Bateria Detalhes de uso Para todos esses aplicativos que apareciam aqui para vocês Com exceção desses dois aqui Por que com exceção desses dois? Porque geralmente os aplicativos que você baixa no seu aparelho Ele vai poder estar fazendo isso Se você fizer essa limitação de uso em segundo plano desses aplicativos de sistemas Quem são esses aplicativos de sistemas? O Google, por exemplo São os aplicativos que já vêm no seu aparelho Você não pode fazer, por exemplo Essa limitação que a gente vai fazer agora no Roblox Então a gente vem a ver aqui Restrição em segundo plano A gente coloca em restringir em segundo plano Então esse tipo de procedimento a gente não vai poder fazer nesse do Google Play Store Porque aí acaba travando o aplicativo E trazendo outros problemas relacionados a travamentos e lentidão Então você vai fazer apenas para os aplicativos que você baixou E também para o YouTube Que é um aplicativo que é de rede social Então até o próximo vídeo Compartilha muito aí para os seus amigos Espero ter ajudado Para que ele possa também Esse vídeo estar chegando a outras pessoas Deixa aqui também no comentário Caso você ficou com qualquer tipo de dúvida E espero também que você entre no nosso grupo no Telegram E até o próximo vídeo